Cara, é muito quente, Rafa, é muito quente, você não tem ideia. Ontem eu fui ali no tanque ali. Tem uma aranha descendo de mim. Aqui. Aí tem que fazer as formas lá da viga. Aí tem aquele ferro fininho. Faz só um rolo ali só para margar um pouco. A aranha estava descendo de mim. Do chapéu. É, aranha, você veio fazer sua casa no lugar errado. Partiu pescar no rio São Francisco, nossa varinha. Vamos ali pescar no rio São Francisco. Vida de ribeirinho. É desse jeito. A gente mora aqui e o rio São Francisco é logo ali no finalzinho da rua. Fala aí amor, qual o peixe que está dando? Ó, o peixe que está dando aqui agora é mandinho. Que é um peixinho pequenininho que canta, ele faz um barulhinho. Quando você pega ele, ele grita. É. Tchau. Tchau. Música Deus tem nos dado dias maravilhosos aqui no sertão Apesar de ser esses momentos que nós filmamos É raro esses momentos que nós paramos Temos trabalhado bastante Tem sido uma experiência tão transformadora, tão diferente A gente tem contemplado os milagres de Deus Conversões Vendo Deus operando em pessoas, muitas pessoas com depressão E vendo como que Deus importa com o indivíduo Como que Ele importa com as pessoas Nós não cremos que Deus vai mudar a ribanceira Nós não cremos que Deus vai mudar o sertão Nós cremos que Deus muda as pessoas Muda o interior delas Que Ele se preocupa com pessoas e não com lugar Ele se preocupa totalmente com a transformação do indivíduo Com a transformação do caráter Com realmente a substituição da vida Dele Da nossa pela dele E isso é o que nós entendemos como mais valioso aqui neste lugar É que as pessoas possam receber a vida de Deus E serem transformadas para toda a sua realidade ser mudada Oh, 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 oh Pegou 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 Olha aí Olha aí o mandinho aí Olha o mandinhozinho Olha o que ele cantando É o mandinhozinho Ele grita esse peixe Estamos em esporãozinho Então tem que ter um cuidadozinho na hora de tirar Como nós somos inexperientes Apesar da primeira vez eu ter tirado sem Agora eu vou tirar com luva Aí Eu tenho um pouco de dó Confesso Eu também tenho Agora só deu um peixinho, gente Oh, sempre Pegou a minhoca aqui, ó Minhoca safada Minhoca fugiu Agora eu vou ensinar pra vocês Como pôr uma minhoca no anzol Primeiro você tem que achar uma minhoca bem gordinha E bem carnuda Nu Essa aqui tá, ó Essa minhoca aqui tá boa Só que ela tá muito grande E o anzol é pequeno Então você tem que Rebenta Rebentou Rebentar a minhoca é uma coisa paia Porque na perspectiva da minhoca Né, ninguém gosta de ser Rebentado Mas Fazer o que, né É a lei da natureza Aí, ó Você vai Enfiando a minhoca Então não pode ter nojo, né Porque se tiver nojo Essa aqui ainda tá grande Eu acho que eu vou ter que tirar mais um pedaço dela Aí, ó Vai pescar Tá bem Beijo Beijo no tio também Aê Tchau, viu Tchau Tchau, tchau Com Deus Deixa eu ver Eu não posso tocar em coisa impura, não Aí Deus fala assim Não chame de impuro Aquilo que eu purifiquei Nossa, gente Olha, esse aqui é doce de goiaba Que beleza da dona Ana Né, dona Ana? É, é É doce de goiaba, meu Senhora, faz e vende? Faz e vende E dá E dá A gente tava voltando ali da pescaria Vindo no caminho aí O seu Tomás e a dona Ana Pararam a gente E a gente entrou na casa deles Começamos a bater um papo E tudo Gente, ela é tão Sabe As pessoas daqui são tão amorosas Tão cuidadosas Ela deu Ela faz doce Ela deu doce pra gente Ela deu Uma polpa de goiaba Deu Um maço de cebolinha Nossa, assim A gente saiu de lá com o coração Muito feliz, sabe E eles Tão doidos, assim Pra que a gente volte lá Na casa deles E a gente tá combinado De fazer um culto lá agora Na semana que vem Pra compartilhar com eles A palavra de Deus E tudo Foi Não Foi muito legal A gente ficou com o coração Muito alegre Voltando de lá Agora nós vamos Tomar um cafezinho Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer E o avô Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Proclamar Tchau 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 Tchau